O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 58 processos da pauta nº 125 na sessão de quarta-feira, 2 de outubro. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Baços, Laécio Guedes do Amaral, do Procurador-Geral do Ministério Público Henrique Pandim e da Secretária de Plenário Lorena Simão. O conselheiro substituto Flávio Luna participou remotamente. O ex-gestor do IMAS, o Elvis Marques da Silva, fez a única sustentação oral da tarde em processo que apurou denúncia de existência de funcionários fantasmas no Instituto. Após a sustentação, o pleno aprovou o voto do conselheiro Francisco José Ramos pela improcedência da denúncia. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.